Quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro 20 reais. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro, adoro o perigo. Oi pessoal, essa vai ser bem rápida. Eu vim aqui responder o autor deste comentário. Eu não sei quem é e nem quero saber. Aqui na página, o motivo da gente anonimizar os autores dos comentários absurdos que a gente publica aqui é que a gente não está interessado em atacar necessariamente as pessoas que falam isso, mas prioritariamente as ideias erradas que elas estão expressando e em nome de causas sociais, em nome de causas nobres. Aliás, tem uma coisa que foi usada muito nesse mundo para fazer o mal, foram justamente as causas nobres. Me apontem um só genocida do último século, do século passado, que não tem usado o bem comum, o bem de uma raça, o bem de um povo, o bem da humanidade, para cometer suas atrocidades. Enfim, mas vamos lá, vamos responder essa pessoa. Ele diz, Eu queria agradecer imensamente aos criadores da página Aventuras na Justiça Social. A direita e os conservadores em geral encontraram a página perfeita para deslegitimarem movimentos sociais. Em especial, fãs do Bolsa O Lixo e Malacheia, que hoje dividem sua timeline entre postagens do Bolsonaro Zueiro e Orgulho de Ser Hétero, e há aventuras na justiça social. Ah, caçadores de pós-moderno, podem printar minha postagem e postar lá na página. Não percam essa oportunidade. Então, o seu pedido foi atendido, os nossos leitores mandaram o seu comentário, e aqui estou eu fazendo um vídeo com ele. Então, é muita honra para você, parabéns para você. Respondendo, os direitos conservadores em geral encontraram a página perfeita. A primeira premissa falsa aqui que você está usando é que se a direita gosta de uma coisa, ela é falsa, ou ela é incorreta, ou ela é vil, ou ela é uma coisa desumana. É uma premissa falsa, existem... Ups. Esse aqui eu acho que é você. É uma premissa falsa. Existem conservadores sérios e conservadores não sérios. Existem conservadores raivosos e conservadores sensatos. Assim como existem progressistas, ou esquerdistas, ou sei lá que nome que você queira, sensatos e extremistas. O Roger Scruton, por exemplo, é um conservador sensato. Recomendo que se leia os livros dele, porque nada melhor para uma pessoa ser racional que ler pessoas que discordam. Se você veio ao mundo apenas para ficar numa câmera de ressonância das opiniões que você já tem, bem, isso é justamente o que você chamou aí de mala cheia faz, né? Se é isso que você quer, você não é muito melhor que os seguidores mais fanáticos do Pastor Malafaia. E por falar em Pastor Malafaia, meu nome é Elie Vieira, então eu acho assim, eu sou um dos críticos independentes do Malafaia, independente porque ninguém me pagou para fazer aquilo, eu fiz minha crítica ao Malafaia por minhas convicções pessoais. Então, eu acho que você não tem moral para dizer que eu não estou criticando o suficiente o Malafaia. Se eu estou voltando as minhas armas para outro lado, é porque existem Malafaias também em outros campos políticos. Existem Malafaias na esquerda, existem Malafaias progressistas, existem autoritários, existem autoritários em todos os campos do espectro político. Sobre Bolsonaro, não me agrada esse político, acho ele muito apelão, mas como eu disse uma vez, eu dei uma chance a ele, eu vi uma entrevista de uma hora que ele deu ao, aquele cara lá que fez pornô, esqueci o nome dele, ao Frota. E nessa entrevista, o Bolsonaro ficava insistindo em chamar o Tami Gretchen de Otami, tratar ele no masculino, enquanto o babaca do Frota ficava insistindo em fazer piadinha e tentar puxar o Bolsonaro para chamar Otami de Atami, o que seria desrespeito, já que Otami pediu para ser chamado de Otami, pediu para ser chamado no masculino. Isso é respeito básico e, inclusive, respeito é uma coisa que conservadores gostam muito. Não só eles, mas conservadores costumam conservar algumas coisas que são corretas, algumas coisas corretas da tradição, como o respeito entre as pessoas. E não conheço nenhum conservador que seja uma pessoa séria e que ache bonito sair destratando as pessoas por qualquer coisa na rua. Ah, o que mais você disse, senhor anônimo ou senhora anônima? Deslegitimar movimentos sociais? Bem, isso não me interessa muito, as causas são corretas, mas, como diz o Oraponga, um dos nossos moderadores aí, nada pior para uma causa correta do que um argumento ruim. Aliás, é uma coisa mais, é uma coisa pior para uma causa correta, um argumento ruim a favor dela do que um argumento bom contra ela. Porque um argumento ruim a favor de uma causa mostra que são incompetentes que estão defendendo ela. E aí vocês perguntam, será que a incompetência está, inclusive, em considerar a causa correta? É isso que o espectador imparcial vai se perguntar. Ah, tá, o que mais? Acho que era isso, né? Acho que eu já respondi. Aventuras na Justiça Social existe para expor o que a gente chama de justiçada, né? Que são esses arrotos, peidos intelectuais em nome de causas sociais, né? Não achamos que ter boas intenções é uma desculpa para fazer isso. De boas intenções o inferno está cheio. Acho que a gente vai até inventar um prêmio. Prêmio inferno de boas intenções. Vamos ver aí para o fim do ano. Já é o fim do ano, puta merda. Enfim, para não ficar longo, foi isso. Um abraço. E senhor anônimo, fica calminho, tá? Que a gente não é Hitler, não. E até porque Hitler é um desses que defendia, alegava defender causas nobres, como salvar o seu povo de certo outro povo ameaçador, né? Ele pensava de uma forma muito maniqueísta. E eu acho que quem se assemelha mais a ele não somos nós, não. Mas esse povo que fica tentando caçar opressores no Facebook com essa mentalidade tão maniqueísta quanto a sua. Então, cuidado aí para o caminho que você está seguindo, tá bom? Beijo no coração. Onde for mais gostoso. Onde for mais gostoso. Onde for mais gostoso. Onde for mais gostoso. Onde for mais gostoso.